Rita! Rita, que não faz a mínima ideia de que programa é este porque não vê televisão... Não veste televisão. Isso é muito arriscado. Imagina que isto era tudo nu. Parte do público está nu neste momento. Vocês é que não vêem. Tu não veste televisão, Rita? Eu deixo de ver televisão há uns tempos. Por vezes não tenho também tempo para seguir as séries que eu gosto de ver. Diz uma coisa chamada DVDs. Exato, é o que eu faço. Mas isso não é ver televisão. Isso é escolher aquilo que se quer ver. Mas normalmente eu em casa não opto por ver televisão. Quando tenho tempo livre, ocupo o tempo de outras maneiras. Não faz a mínima ideia de quem é Gabriel Schaffer. Não, não. Em tudo menos de 20 anos. Ah, e então tu fizeste uma versão? Gravei o tema que ela levou ao festival nessa altura. Ficou em segundo lugar. Tu também foste ao festival? O que é cantaste? Em espetáculos travestis e etc. É. Já uma vez fui ao Trump ver um espetáculo em que estavam três travestis a imitar as canções do século. E fartei-me de rir. Foi super. E cantaram alguma música? Portanto cantaram uma parte das canções do século. Não, não, não. Não, não, não. Ora bem, Rita, eu tinha aqui uma série de perguntas. Algumas delas relacionadas com o teu peito, mas o Herman já falou sobre isso. Não sei porquê. Não sei porquê. Falta perguntar alguma coisa sobre o teu peito. Faz desenho livre, faz o que te apetecer. E então fez a que tenho nas costas. Posso? Podes. Ai, o que eu estou a ver, vocês não estão a ver. Eu vi, vá lá, eu sei que vou querer ver. Ok, bem gira. É muito fixo. Palmas para a tatuagem. Para a tatuagem. Palmas para o tatuador. Agora, como é que uma mulher cheia de tatuagens... Mas não são agressivas. Não, não são nada agressivas. São agressivas. Tem flores. Sim, sim, sim. Exato. Tem um passarinho, uma borboleta. São coisas fofinhas. Tenho mais uma borboleta aqui. Pois tens. E tens outra aqui. Isto é uma borboleta... Não, isto é uma fada que eu mandei fazer depois da minha filha Madalena nascer. É giro, é giro, é giro. Sim senhora. Há mais, há mais. Já agora vamos fumar tudo. Não. Há mais? Não. Não. É que isto agora estava... Nós agora íamos... Estávamos a cantar um fado. Eu, a Dora e o Gonçalves Salgueiro. Bastante... Um momento muito pesado. E pronto, eu tinha um vestido justo caicai e tinha um style roxo escuro, muito comprido, com muitas franjas e... Coisa dramática. Uma coisa muito dramática. Do outro lado do palco, portanto, o público está ali e eu entro deste lado. A Dora entra pelo lado oposto e o Gonçalves Salgueiro entra pelo meio, o central lá atrás. Portanto, o meu lado esquerdo ou estava... Ou dava... Quando me virava...